O gatinho aqui? Boa, tia. 3 aí, 3 aí. Acabou. Tá sozinho, tá sozinho. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Baixo 1337. Eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de competitivo, galera. Hoje é um vídeo diferente, é a primeira win minha na MD10. Pra mandar real eu já tinha uma win, que na verdade não foi uma win, foi um empate, mas eles contam como uma vitória. Então essa aqui vai ser definitivamente a primeira win da minha MD10, da minha nova conta que eu comprei. Mas antes eu quero mostrar pra vocês o CSGO 500, cara. Vamos tentar pegar alguma skin bacana aí pro nosso inventário. Tô com 300 dólares aqui. E se você entrar aqui no CSGO 500, clicar aqui nesse presentinho, é claro, você tem que logar com a sua Steam antes. E aí você clicando aqui, você vai ter muitas coisas aqui pra fazer, que vai te dar ponto, cara. Crédito no site e com esses créditos você pode retirar skins, né? Então ativar as notificações, seguir eles no Twitter, seguir no Facebook, seguir nesse negócio que não sei o que é, né? Que é o vk.com, enfim. Mas a forma que você consegue ganhar mais dinheiro é vindo aqui em utilizar um código e você coloca o código CACHORROFREE. Pronto, galera. Você vai estar ganhando um dólar de graça, que é equivalente a mil pontos. E com esse dinheiro você pode apostar e retirar aqui algumas skins, né? O site tem bastante skin. Onde é que fica aqui a loja deles? É aqui, né? Deixa eu dar uma atualizada pra ver todas as skins que eles têm. Ó, tem Dragon Lore, tem Karambit, tem Luva, tem Baioneta, tem tudo, mano. Tem tudo. Então bora aqui apostar e tentar pegar essa... Deixa eu ver. Será que a gente vai pra 700 e pega uma Karambit Marble Fade? Não sei, mano. A gente tem que tentar. Então eu já vou começar colocando aqui, velho. 100zão. Não sei qual é o máximo que eu quero. Deixa eu limpar aqui. E eu vou colocar aqui 50 no vermelho. Vamos ver se a gente consegue aqui acertar no vermelho. E aí vier vermelho, mano, é 150 pau pra gente. A gente já vai pra 400, né? 400, beleza. E veio vermelho, beleza. Já fomos pra 400. Então, assim, é um site que é muito fácil você ganhar dinheiro aqui. Se você quiser upar, né? Depostar uma skin aí pra upar e tudo mais, dá pra fazer tranquilamente. Eu vou colocar mais 90. Não sei se tem como colocar. Aí, teve como colocar. Então, beleza. Eu coloquei mais 100 do vermelho. A gente meio que voltou pra estacar zero, né? Porque a gente tava com esse valor já. E vamos ver se a gente ganha mais 300 e já vai pra 600. Vamos ver, cara. Eu acho que esse pá vai dar pra um vermelho. Veio vermelho, cara. Muito, muito bom. Nossa, fomos pra 600 já. A vantagem tá boa. Então, já que eu tô com um profit legal, vou apostar um pouco mais baixo, cara. Mas eu acredito que ainda vem vermelho. Então, eu vou colocar só 50 no vermelho. Eu tô acrescentando no trend vermelho. Então, vamos ver se a gente consegue aqui ganhar dinheiro de graça, mano. Vamos lá. Pra quem não sabe como funciona um site desse tipo, você deposita a sua skin. O valor da sua skin é convertido em pontos no site. E aí, você pode apostar e pegar uma skin melhor depois, né? Eu aposto no vermelho porque é uma cor que costuma vir com bastante frequência. Agora veio preto. A gente perdeu 50, mas a gente ainda tá no profit. Então, vamos apostar mais 50 aqui. Assim, mais cinquentinha. Mais uma vez no vermelho. E aí, como funciona? A gente aposta se a gente ganhar, a gente multiplica o valor pelo que diz aqui, né? Por exemplo, se você apostar no vermelho e ganhar, você vai multiplicar o valor por 3. Se você apostar no azul e acertar, você vai multiplicar por 5. E tem esse daqui que é o dourado que multiplica por 50, cara. Mano, é muita coisa, cara. Pensa, se você depositar aqui, sei lá, 10 e ganhar, você ganha 500 dólares, mano. Você sabe o que é 500 dólares? Veio azul, deveria ter apostado no azul agora. Aí é complicado, né, cara? Mas, enfim. Eu vou apostar mais uma vez no vermelho, cara. Eu vou apostar mais uma vez no vermelho pra ir pra 700 agora. E aí, 700, a gente vai ficar muito perto da nossa carambit Marble Fade. Enfim, galera, tem alguns sites desse estilo que eu sempre gosto de apostar no dourado, né? Aí eu já acertei muito no dourado. Se eu apostar, por exemplo, 5 dólares, 3 dólares no dourado, já é muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. E vai vir vermelho agora. Beleza, 700. Eu acho que vai faltar muito pouco pra gente pegar a nossa carambit. Falta quase nada pra mandar bem a real. Deixa eu vir aqui pra roleta. Falta bem pouquinho, mano. Será que a gente consegue ir pra Dragon Lore? Eu não sei, mano. Vamos tentar 40 aqui. Vamos tentar essa gama Doppler. Porque ela tá bem mais cara do que as outras, ou não? Ah, não. É que isso daqui é uma Barble Fade. Esse daqui é uma gama Doppler. Vamos tentar a gama Doppler que é 740, né? Então a gente no caso tem que acertar só mais 10. Eu vou apostar no azul agora, mano. Vamos torcer pra não vir azul. Que aí eu vou dar uma apostadinha no azul. Ó, não veio azul. Veio quase azul. Agora eu vou apostar acho que 14 no azul. E aí a gente já fica... Acho que a gente já consegue exatamente o que a gente precisa, né mano? Que são os 740 dólares. Que dá muita grana, cara. Dá quase 2 mil reais. Assim não passa de 2 mil reais. Passa de 2 mil reais. Vamos lá, galera. Vamos lá. Girou a roleta. O que a gente pega aqui? Ah, não vai vir azul. Ou vem. Puts, cara. Ficou entre 2, mano. Caraca, velho. Foi por pouco, mano. Foi por pouco. Vamos fazer então... Ó, tem 686. Vamos colocar... 36... 36 no azul. 36 no azul. 36 no azul. Aí acho que dá o dinheiro que a gente precisa, mano. Acho que dá o dinheiro que a gente precisa. Vamos lá, galera. Se não vier azul agora eu vou apostar no vermelho, mano. Porque o vermelho vem com uma frequência maior. Tem uma probabilidade maior de acertar e dá um dinheiro bom. E não veio azul. Veio um vermelho. Ai, cara. Eu não sei se eu continuo no azul. Não sei se eu vou pro vermelho. Eu não sei o que eu faço. Ah, galera. 51 no azul, mano. 51 no azul pra ganhar 250 dólares. 250 dólares. Aí a gente já fica safe demais, mano. A gente já vai pra 850 dólares. Então vamos ver se a gente consegue... O azulzinho, velho. Por favor. Veio um azulzinho. Veio um azulzinho, cara. O dourado. Putz. Se vir dourado eu vou ficar bolado, hein. Ah, não veio dourado. Veio outro vermelho. Nossa senhora. A gente precisa tomar alguma atitude aqui. Porque não tá dando não, cara. Não tá dando não. A gente precisa tomar aqui alguma atitude. Vou apostar 100zão no vermelho. Se vier vermelho a gente vai pra 800 dólares. E aí eu paro por aqui, mano. E aí eu paro por aqui. Sai desses azuis. Vermelho! Boa! Team, 800 dólares. Fechamos aqui a conta, né, cara. Fechamos o que a gente precisa. Dá pra retirar aqui uma Carabit Gamma Doppler. E ainda dá pra escolher algum item de 60 dólares, mano. Deixa eu ver aqui se tem em outra página algum item de 60 dólares. Ah, com certeza, com certeza vai ter, cara. Posso pegar essa Icarus Fuel, Factor New, uma Minimal Wear. Não sei porque a Minimal Wear tem mais cara que a Factor New. Talvez seja por conta do float. Mas eu vou pegar aqui essas duas skins aqui, galera. Uma Carabit Gamma Doppler e uma M4A1S Icarus Fuel. Duas skins tops. 2.100 reais aí no CSGO 500 em pouco tempo. Lembrando que se você entrar aqui no lugar que eu assisti, clicar aqui nesse presentinho, vir aqui embaixo, colocar o código CACHORROFREE, clicar aqui em RESGATAR e você vai ganhar 1000 pontos, que é equivalente a 1 dólar. Dá pra você apostar. Eu aconselho que você, mano, jogue tudo no dourado, porque é raro. Mas se vir, você vai ganhar 50 dólares, que é muita, muita grana. Tem enrolação agora, galera. Bora logo pro comp lá na MD10. Beleza, galera. Vamos aqui em busca da minha primeira vitória nessa minha nova conta que eu estou fazendo a MD10, beleza? Eu não sei como funciona uma MD10, né, pra mandar real. Tem rápido também. Os caras vão subir pela liga, certeza. Tem que ficar esperto que pode vir pra cá. Enfim, eu não sei, é... Eu nem tenho uma mínima ideia de qual patente eu vou cair e tudo mais. Mas eu espero pegar um AK, AK2, AK cruzada. Xerife acho que não consigo, mas um AK2 já tá bom demais pra mim. Os caras plantaram a bomba aqui, mano. Então vamos tentar... Fiquetinho aqui. E a gente ganhou o primeiro round de boa, velho. Acho que eu dei duas balas e fiz duas kills, né, cara? Ou não foi tudo isso, né? Mas enfim... Conseguimos ganhar aqui o round pistol. Começamos em CT, eu acho que CT... Em praticamente todos os mapas é um pouco mais fácil de jogar. Então a gente tem que pegar uma boa vantagem aqui, velho. Uma boa vantagem mesmo. Vou puxar um pizinho. É a primeira partida do dia, eu não joguei na minha conta principal, que eu tô AK. Eu fiquei muito tempo sumido, né, galera? Então... Vocês sabem que eu não sou o melhor jogador de CSGO, sou até meio ruim. Eu comprei essa conta ontem e tô fazendo a MD10 dela pra ver se eu consigo pegar alguma patente maior. Na minha conta principal... Eu tô AK, mano. Agora ele tá prendendo de novo, cara. Ele disse nos vídeos. E tem inscrito aqui. Dá uma recuadinha aqui. Tomei. Tomei. Os caras forçaram AK já, mano. Caraca. Entrou a bomba, entrou a bomba. Wtf. Não sei que eles iriam forçar AK, mas eu também dei uma vacilada ali. Isso é fake, mano. Acho que tá... Os caras montaram lá na B. Foi fake, mano. Deixa eu ver como tá. Tá 3x1, então acho que a gente vai ganhar de qualquer forma, mano. Tem um monte de AK lá na Watchmen, mano. Boa, ganhamos. Só de fuzar. Vamos lá, galera. É... Como eu disse, eu nunca joguei CSGO sério. Comecei a jogar faz uns dois meses, mais ou menos. Eu tô na patente AK, quase subindo pra AK2 já na minha conta principal. E eu tô... Eu comprei essa conta aqui pra fazer MD10. Pra ver se eu consigo pegar alguma patente um pouco maior, né? Se pegar AK cruzada, tá legal, mano. Aceito no final da partida, mano. Bora jogar o outro aí sem gravar. Eu já na real uso da internet. Quem tem perfil assinado vale mais o perfil. Então assina aí pra mim vender, por favor. Enfim. Enfim, galera. É... Tem inscrito aqui na partida, então um salve aí pro... Pra mim vender é foda, mano. Na moral. Acho que é o Gustavo o inscrito. É o Gustavo. Então... Sabe se o Gustavo não... Um salve aí pro Gustavo. Não, não sou. Nem te disse na aula, nem te disse na aula, né, Caio? Nem te disse na aula, nem te disse na aula que eu conheci o cara. Pergunta pro Domingues. Pergunta pro Domingues. Vamos jogar, mano. Vamos jogar, velho. Cacete. Faz o básico, mano. Porra. Vamos droppar aqui. Vamo jogar, vamo jogar, vamo jogar, vamo jogar, vamo jogar, mano. Esses dias eu caí com o... Com o Lips e o Jabuti no mata-mata. Agora eu caio com o cachorro, mano. Na moral, velho. Qual patente de vocês? Eu sou a K2. Eu sou o Prato. Eu sou o Prato. O Amarelo... O Amarelo é Supremo. What the hell, mano? Que patente louco que os caras tão aqui. Enfim. Eu não sei se os caras vão tá forçados aqui agora. Porque eles forçaram a K no segundo round. Num último P90. Então eu não sei o que que... O que que tá acontecendo, mano? Essa partida vai tá um pouco tanto quanto... Pelo que eu tô vendo aqui, fácil pra gente, né, galera? Eu não tô entendendo o jogo dos caras, mano. Deixa eu ver esses caras que tem alguma coisa interessante. Não tem. Mas enfim. Como eu tava dizendo, galera, eu tô fazendo a QMD dentro dessa conta. Eu quero começar... Porque a minha outra conta, eu tenho ela há muito tempo e eu trollava, tá ligado? Então... Por mais que eu esteja jogando sério agora... Eu quero pegar uma conta desde o começo, assim, pra ver o que eu consigo fazer. Eu quero ver qual é a minha evolução no CSGO. Eu nunca fiz MD10, cara. Na minha outra conta, quem fez a minha MD10 foi um amigo meu. Então eu não sei... Até onde eu posso chegar aqui os caras vão se... Puxar palácio, né? Então eu já dou uma... Uma segurada aqui. Aqui será bom se alguém subisse ali, ó. E é bom pra mim. Liga, liga a trono, liga a trono. Cabecinha. Já vi. Vamos lá. 3x1. O cara caiu, velho. Essa partida tá muito... Ai, queria AK. Não deu pra pegar AK. Vou continuar com essa M4 mesmo, tá 5x0. E eu não sei qual a patente desses caras. Eles falaram que tem um Supremo, que tem um Prato e tem um AK2. Então, eu não sei. Eu comecei a jogar essa MD10 ontem à noite. Joguei com os meus amigos. A gente perdeu todas. Eu joguei 3 partidas e perdi todas. Não perdi jogando mal. Foram partidas... Podemos dizer... Normais, né? Não foi nenhuma humilhação, nem nada. Mas foram derrotas. Então eu quero agora... Tentar fazer o máximo que eu consiga, tá ligado? Liga, 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 liga. Acho que eu vou dar uma smoke up. Galera, tem um FK. Último do Averem. Eu tô cuidando bem. Os caras do time é bem ruim, mano. Eu morri alguma vez? Ah, morri uma vez só. What the hell, mano? Será que dá pra varar aqui? Errei. Passou Helio. Laranja. Tá Helio já pra B já. Não tem nenhuma K sobrando aqui. Espera aí. Tá plantando. Onde eu vou bandar? Tá provando. Tá provando. Tá provando. Nossa, Tch. O nosso time tá com... Beleza, beleza. Nosso time tá com a menos, cara. E o time deles também tá com a menos. Não, agora eles não estão mais com a menos. Agora nós estamos com Um a menos Que o cara deles lá voltou Mas o cara tá com 700 de ping Então pode contar que O cara tá... Eles tão com a menos de qualquer forma, né, cara Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano Eu vou dar uma molotovadinha aqui Essa aqui é a minha primeira partida do dia Eu gosto de ficar mais recuado Porque se eles ruxarem É melhor pra gente Mas vamos ver aqui, né, velho Por exemplo, se eles ruxarem o palácio aqui Que aí eu me ferro bem Não troca, não troca, recua Boa Boa O time tá garantindo também, né, velho Então tá de boa aqui Nem tive muito o que fazer Nesse round aqui, mas Suave Pra quem vai perguntar das minhas skins, né É meio óbvio, mas Volto a dizer Eu... Essa conta é mil e dez Comprei ontem Ainda não passei as minhas skins Pra essa conta Talvez eu passe Não sei se eu vou passar ou não Só farei isso Se eu começar a jogar mais nela Do que qualquer outra Tem um na, tem um na no palácio Acho que ele já desceu O que se ele me abandonou lá na A, mano Tem que cuidar cada um de um Um caverna e outro palácio Tem aí Tem aí Tem no tapete Tem no tapete Ah, não Era o corpo, irmão É, quem tá comigo lá na A Não abandona não, mano Você tá indo toda hora lá pro meio E eu acabo ficando sozinho, velho Beleza Ele tá toda hora O cara que tá comigo lá na A Ele tá toda hora Indo lá pra liga Pra ficar, é Dando força no meio E eu acabo ficando meio que sozinho, né A última lá eu tava cuidando caverna E o cara apareceu no palácio E me matou Mas não tem problema não Que pode ter a nossa vantagem aí, né Oito a zero Tá de boa Ah, o cara já molotovou Mas não tem problema não Os caras sempre tão jogando Os caras jogam no meio só Eles lá do outro time Tá meio que Acho que vai ser pra A Porra, eu peço pra cuidar o meio É foda Tem palácio, tem palácio Palácio Ai, caraca Que banho boa, hein Boa, tia 4K 4Kzão Que banho lixo que eu fiz ali, hein M4 aí, no show 9x0 Não sei se Se a gente vai Não sei se vai ser um 16x0 Mas seria bom se fosse O porta aqui a gente tá jogando de boa O time tá ganhando Será que eles vão smoker ali Alguma coisa do tipo? Não, não vão Então eu vou Lotovar ali Que aí eu só cuido do palácio Meio, meio Tire, tire, cara Cuidado SG, ah, velho O show meio, velho L, L Tem mais Ficar marotado Tão indo pra L, L, L L, L, L L, L, L L, 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 L L, 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 L L, 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 L A Roça, não Cara, faz muito tempo que eu não posto competitivo no canal, velho Na verdade eu fiquei um tempo gigante sem postar vídeo nenhum Vídeo nenhum, nenhum mesmo Eu postei um vídeo explicando porque eu sumi, né, ontem no canal Então se você não viu, assista esse vídeo até o final E depois vai lá dar uma conferida Vou deixar eles fazerem um avanço aqui agora Vai lá no... um avanço Será que não deixo? O azul aqui tá comigo de bola Pode ir mesmo, o caverna tá aqui agora Cara, tá insano mesmo, o Molotov me matou, entrando no tapete no B Entrando no tapete no B Certeza? Tô olhando a moral Passou, passou, passou Passou, passou Da meada Caraca, no pulo No pulo do gato Fiquei meio receoso de correr pra Belar Porque no início da partida eles estavam toda hora indo pro... Fazendo uma espécie de fakezinho, né Oi Oi Eu tô fazendo MD10 Você vai passar no canal? Essa daqui eu acho que eu vou, hein Vou postar de qualquer jeito, eu acho, mano Ai, então dá um beijo na boca, cara Eu vou aparecer no seu vídeo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Batei na granada lá no IV Batei na granada lá no IV Bamba tá dropada aqui No meio do bomb 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 Tua entra No meio do bomb Deve estar a cara aqui No meio do bomb Tua da um check-up ali, né galera Vou fazer uma flash de meio, batu Tua Tem cadeira Tem que pegar lá pra você sozinho No meio do bomb No meio do bomb No meio do bomb No meio do bomb Tem que pegar bomb Tem que pegar bomb No meio do bomb Não dá cara Não dá cara Não dá cara Não dá cara Espeira pra nós A bomba tá lá, mano Calma Deixa eu ver se esse cara Ele é o primeiro do time Eu acredito que ele Possa garantir esse fogo aqui pra nós Era só jogar safe, mano Essa bala tava easy Não tem 16 a 0 Parece que é coisa Parece que é fato, né, mano O cara falou de 16 a 0 A gente perde um round Mas não tem problema, não 11 a 1 É, se a gente fizer 14 a 1 Já tá muito bom 13 a 2 tá muito bom Até um 11 a 3 A 4 ainda tá bom demais A gente abriu uma ótima vantagem, cara Bora, time Tão cuidado pros caras Não pegarem a confiança, né Ai, errei Ah, filha da puta 74 Caverna aqui É isso Vou mangar uma Vou mangar uma, cara Manguei Oh, real Aí tá comendo Só caverna, né, palácio Não sei Vou dar uma força aqui Ficou meu Deus, né Tinha Tem um aqui no bolo Palácio, palácio What a hell, mano Oh, segura aí recuado, velho Para de avançar Não, vamos perder mais um round 11 a 2 Vamos tentar ganhar pelo menos Os dois próximos O problema é que o time Eu tenho dinheiro E só eu e o laranja De resto, ninguém tem dinheiro, né O laranja tem um pouquinho Não vai conseguir comprar muita coisa É, não sei o que vai dar aqui, mano Guarda isso daí Fica mais recuado esse round aqui Vocês vão estar com menos dinheiro Se alguém puder me dropar o M4, eu agradeço Se for uma, vamos Não sei se eu tenho pra dropar Eu quero uma Ô, Domingos, me dropa esse M4, cara Não, esquece, esquece Eu não fui à toa, eu acho Mas, não, o cara pegou Acho que eu vejo Ele pegou, é, beleza Não foi à toa, pelo menos Só fica aqui de boa Tem ali? Era o bot O bot que eu show leico Liga, 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 liga Liga, liga, liga Tem mais um Tem mais um Tá no palácio, eu acho, hein Pnei, mano Que bosta, velho Tá, tá, eu acho O cachorro tá alivando aqui Não sei se vocês estão explicando agora Tão alivando pra caramba Boa, time Boa, time Você tem PC no carro, velho Mas eu pinei muito, mano Agora eu tô sem dinheiro Ou eu tô com dinheiro Eu tô com um pouquinho de dinheiro só Calma, cara Pode fazer patrocínio de tu próprio, pô Tentar pegar essa Ai, é miser Meu Deus do céu Tá pagando faculdade, porra Camarotado aqui Esse azul sempre avança, mano Se ele morreu, eu acabo ficando sozinho aqui Matou todo mundo aqui, ó Meu Deus do céu Bom, eu parou aqui, meu Deus do céu Tome alto, tô morto, meu Deus do céu Tome alto, tô morto, meu Deus do céu Onde? A bomba tá aqui, cão Ah, bomba tá aqui, velho Esse cara é muito desesperado Boa, matei Caraca O cara devia estar muito viado Eu não roubei aqui do cara Mas não tem problema não Agora a gente abriu uma boa vantagem, né 13 a 12 Se a gente agora conseguir Ganhar o pistol A gente tem a partida nas mãos Vai B no chill ali, pá Eu vou dar um pezinho Pro gurizão no rato Que cês, cês vai Vamos ver a caldo, mano Que ele vai comer CT, velho Pode comprar Vai chill até a boca da B E quando chegar lá Cês correm com tudo e entram Vai chill até a boca É, mano Calma, calma Que a gente vai dar pezinho Calma Valeu, obrigado Com licença Chill, mano Vai chill, vai chill A gente vai dar pezinho ali Calma Não dá cara Cala a boca Não dá cara, bomba Não dá cara Eu sei, cara Eu sou bom não É que tem uns caras aqui Corre, corre, corre Corre, corre Eu vou usar Tem ele, tem ele Aqui onde eu tô Não posso dar cara Eu não posso dar cara pra ele não Tá sozinho, tá sozinho Boa time, mano Garantiu meu pistol aqui de boa Tava um 3x1 Só que eu vi que eu tirava da HS Naquele cara ali da van Então Seria 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 mais em conta Eu focar nele Porque seria fácil de matar Alguns tiros Um tiro no peito Dois tiros no peito E os caras lá Não tem muita noção de jogo Então foi tranquilo Eles vão ter Ruchado em mim Meu Deus Vai subir ele aí Vai subir aí Liga, liga Quer dizer Foi o blindão Nossa Eu tomei ele na Na bala aí Pior que eu nem consegui Mear ele, né Eu ia Eu ia Atacar uma gaia ali Onde ele tava No janelão Não deu Mas não tem problema não Plantar uma bomba Dinheirinho Pra nós Próximo round Acho que a gente vai ganhar esse Então Próximo round É win pra nós Próximo round É win pra nós Puxar uma casinha já Tentar plantar esse bomba Aqui pra Tentar pegar frag E ficar em primeiro Do tuber E Bora lá Mano Bora lá Ver o que a gente consegue fazer Acho que eles vão ruxar Acho que eles vão ruxar Não sei o porquê Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem dois pra B Três 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 B Ganhamos aqui Uma partida Primeira win aí Da MD10 22 Barra 6 Duas Duas assistências 52 pontos Acho que foi bom Foi uma partida boa O placar também Foi muito bom 16x2 Então Eu acho que foi uma partida bacana Acho que foi uma partida Legal aí Eu imagino que o nível O pessoal era prata E ouro 1 Então não tinha Muito Já já Daqui a pouco Eu acho que vou pegar uns AK Uns ouro 4 O nível O nível Dificulta muito Muito Mas muito Mesmo Mas é isso aí Eu pretendo pegar uma Carcruzada Parabéns Para suas vitórias Competitivas Recentes Ah Engraçado Eu não venci Eu tenho um empate Que o empate Contou como vitória Agora só posso Daqui 20 horas Mas não tem problema Não Enfim galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De competitivo Aqui no canal Eu falei que o canal Está voltando Os vídeos frequentes Estão voltando Não se esqueça De passar aí No CSGO500 Que é um site Muito bom Usando meu código Que é o código CACHORROFREE Você ganha Um dólar de graça Para postar no site E retirar Algumas skins Beleza E é isso aí galera Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro1337 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho